Estamos com o Amaury, ele é criador da raça Star for Shari Bull Terrier. Amaury, bom dia. Bom dia. Há quantos anos você cria essa raça? Estou criando há mais ou menos 4 anos. O que levou você a se decidir por essa criação? Eu sempre tive cães, desde a minha infância, e conheci o Staff Bull, me apaixonei por uma raça super carinhosa, super ativa, e bem companheira. Então é uma raça que acompanha a gente para onde a gente for, faz o que tiver que fazer, caminhada, corrida, natação, é um cão bem atleta. Hoje você possui quantos cães no seu plantel? Hoje no meu plantel eu tenho 7 cães. E todos eles participam das exposições? A maioria. Tem uns que já estão ficando mais velhos, eu deixo só para servir como matriz e padreador, já tirei os títulos deles e eu entro com os mais novos em pista para dar continuidade no trabalho. E qual a sua expectativa para a exposição de hoje? Então, hoje, pelo que eu vi, a gente tem poucos cães inscritos, só temos dois da raça, por ser uma raça muito nova ainda no Brasil, né? Uma raça cara, pouca gente tem acesso, mas acho que vai ser legal, né? A gente tem que mostrar os cães, a gente tem que participar, fazer uma divulgação da raça e do nosso trabalho, né? E para aqueles que estão em casa assistindo, gostaria de saber a respeito do manejo, como é com os cuidados com esse cão, as doenças, poderia falar um pouco sobre isso? Então, a raça é uma raça inglesa, conhecida como nanny dog, cão babá. Então, hoje em dia, ela é mais utilizada como cão de companhia, super dócil com crianças. Os cuidados, os manejos que a gente tem que ter com a raça é o comum de qualquer cão. Dar um banho pelo menos uma vez por semana, eu costumo, né? É a minha particularidade. Uma boa ração, vacinação, só isso, e muito carinho, né? Existe alguma doença específica para essa raça? Não, específica não. Existem problemas genéticos por mau acasalamento, choque genético feito por um cruzamento sem estudo. E dentro do padrão da raça, o que o árbitro se foca mais na hora de um julgamento? Quando você leva o seu cachorro para a pista, qual a sua preocupação maior? Preocupação maior, isso vai depender de árbitro, mas a maioria gosta de bastante temperamento. Então, aquele cão atento, que você mexeu com ele e está olhando para você. A postura do cão em pista, porque o Staff, ele é um cão que tem que impressionar, você olhou para ele, tem que impressionar pela cabeça, pelo desenho, pelo formato do corpo. É um cão bem robusto, você entendeu? E ele se adapta bem com crianças? Se adapta. É um cão super carinhoso, que é proibido na raça ter agressividade com o ser humano. Em apartamento ele fica bem? Tranquilo. Em campo, chacra, sítio, em qualquer estabelecimento? Também, com tranquilidade. Quanto maior o espaço, sempre melhor, né? Porque o cão tem bastante espaço para correr, poder brincar. E como é o relacionamento desse animal com outras raças, outros animais? Exatamente, é aí que eu queria chegar. O Staff, por ter o histórico já de cão, de rinha, ele tem um temperamento muito forte com cães do mesmo sexo. Então, por exemplo, para você conviver um Staff macho com algum outro cão macho, ou mesmo um Staff macho, você vai ter complicações. Então, para aquele que está interessado em adquirir um exemplar, existe uma opção de escolher por macho ou fêmea, ou qual que seria a indicação? O macho ou uma fêmea, mas sempre estar ou com o sexo sozinho, com o macho ou uma fêmea sozinho, ou trabalhar sempre com o casal. Ok, muito obrigado e sucesso para você. Muito obrigado. 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 Obrigado.